Olá, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo a mais um dos vídeos com, infelizmente família, um grande acidente lá nos Estados Unidos Eu não sei porque é que não tá sendo muito falado desse assunto, não tá tendo a atenção que deveria Tá sendo tudo muito por cima, mas eu tive acesso a imagens muito pesadas que me fez lembrar até dos jogos de Resident Evil Muito parecido mesmo, família, o que a gente encontra no começo da cidade, onde tem fogo e zumbi, a mesma coisa literalmente As pessoas muito queimadas, algumas falecidas lá, lembra muito aquele filme Apocalípticos E eu vou falar aqui pra vocês, eu vou mostrar algumas imagens também, as que são possíveis, você vai ver que pelo incêndio, essa aí que você tá vendo Só por essa explosão dá pra você ter noção, meus irmãos, que o estrago foi grande, né Infelizmente eu não posso mostrar, a plataforma não permite, que mostra as imagens mais pesadas Mas eu vou disponibilizar elas no Telegram, inclusive, toda vez que eu falo no Telegram as pessoas Davi, você esqueceu de colocar o link, eu não posso colocar link, o Youtube não permite que você saia daqui, né Os Youtubers que estão aqui, coloquem links que levem as pessoas pra fora da plataforma Isso dá pra entender, família, tem uma regra que se nós fôssemos os donos, nós também pensaríamos assim, não é verdade? Você já tem um trabalho pra criar uma boa plataforma e de repente outras pessoas vêm divulgar outros conteúdos fora daqui Outras plataformas, é óbvio que você não ia gostar, né Então a plataforma não curte que você faça isso, tá certo? Então o endereço está aí, não custa nada, é muito fácil, né É só colocar e você vai encontrar o nosso Telegram, que as pessoas que tem querem ver essas imagens fortes Elas já estão postadas desde ontem, já na hora que eu recebi as imagens, inclusive pelo nosso irmão Alan do SOS Oficina Depois vocês passem lá no canal dele, se inscrevam, canal muito bom Sobre manutenção veicular e vale muito a pena você mesmo que... Ah, Davi, eu não vou ser mecânico, mas é bom você ter uma noção de como a coisa funciona E lá tem muitos detalhes disso Então, meus irmãos, eu vou ler aqui a matéria que está na... O tempo, e ela diz o seguinte, ó Indústria química registra explosão e coluna de fumaça nos Estados Unidos Trabalhadores da fábrica foram evacuados e moradores das proximidades foram aconselhados a se abrigarem É uma matéria recentíssima de 11 de janeiro de 2023 Uma imensa coluna de fumaça no céu de La Salle, no estado de Illinois, nos Estados Unidos Após um incêndio de grandes proporções numa indústria química, na manhã desta quarta-feira, dia 11 A explosão aconteceu na Caros Chemical, de acordo com a Fox News A página do Facebook do prefeito de La Salle, Jeff Grove Disse que a cidade está monitorando o incêndio na fábrica para obter mais informações Ele não informou mais detalhes sobre o incêndio, nem se houve mortos ou feridos Mas houve sim, família É triste isso aqui, porque é um abafamento das coisas, né Eles abafam mesmo Não deixam nada, né Que pode, de alguma forma, manchar, né Essa imagem dos Estados Unidos, países mais desenvolvidos Eles seguram mesmo a notícia Isso é uma coisa que o Brasil até que tem que aprender, família A Marina mesmo Foi lá fora passar vergonha, né Dizer que metade da população aqui do Brasil passa fome Mentira, né O Brasil é um país muito rico E o que há é uma má distribuição de renda Que inclusive ela faz parte disso, né Esses bilhões, esses milhões Ela é a primeira a meter a mão quando sai aí Para gastar com campanha política Ela é a primeira Então é uma cara de pau você ver justamente aqueles, né Que se beneficiam desse sistema que está aqui E lá, não, olha Mas no Brasil, né Comece você dando a sua parte, né Evitando de meter a mão nessa grana toda Que vocês não merecem nem sequer um centavo Mas eles fazem isso Então vão lá pra fora aumentar o que já é ruim Eles vão fazer isso lá fora Enquanto outros países de primeiro mundo Você não escuta falar do problema deles São países como você vê o tempo todo Pobres, sem recursos Pobres de verdade, né Em matéria-prima, em solo Escasso até de mão de obra Mas eles são os ricos E nós devemos entender que somos pobres E dependemos do dinheiro em número deles Né É isso No dia que dissesse Olha, as coisas vão valer Pelo que elas realmente têm utilidade O dinheiro perderia o valor no outro dia Davi, isso é um pensamento anarquista Pois é, meus irmãos Se esse é um pensamento anarquista Então eu sou anarquista Porque nós precisamos dar valor ao que tem valor O Brasil hoje ele tá numa posição Não só o Brasil Mas o Mercosul quase que inteiro Numa posição de dizer Olha, nós não aceitamos mais essa moeda de vocês E o produto custa esse dinheiro aqui Como a Rússia fez lá Disse, olha, vocês vão pagar a nossa moeda aqui E eles tão distorcendo as informações Distorcendo as notícias Mas é fato que a Rússia tá enriquecendo com isso Não empobrecendo como vem sendo dito Então Nesse caso aqui, família Específico dos Estados Unidos Faleceu muita gente Repito, o endereço Pra você ver as imagens e comprovar Triste, parece mesmo Resident Evil Está no nosso Telegram Tá certo? É só você acessar e comprovar a verdade Que tá lá Imagens Não é ninguém Eu nem narro o vídeo Só coloquei lá Até porque esse tipo de vídeo Prefiro até nem colocar a minha voz Porque, infelizmente É preciso mostrar Porque É uma prova do que tá acontecendo Que eles mentem Né? Olha, não se sabe Quer dizer Faz uma matéria dessa aqui Não se sabe Se houve feridos ou mortos Então ele não disse Que não tem Nem que tem Se por acaso As imagens vazarem Como vazou Aí eles dizem Ah, porque a gente não sabia Será que a minha não sabia? Eu na mesma hora Já tava sabendo Será que os caras não sabiam? Eu aqui no Brasil sabia A Fox News lá Não sabia Então é só me contratar Bota eu lá Que eu acho as imagens Pra vocês E a matéria já encerra Estou de cara aqui Estou de cara Deixa eu ver Eu tenho uma notinha aqui Um incêndio de grandes proporções Atingiu Uma fábrica de produtos Que íamos enlaçar Nos estados de Irinóis Nos Estados Unidos Na quarta-feira Dia 11 Que eu li A explosão aconteceu Na caro chemical De acordo com a Fox News Imagem das redes sociais Mostra uma grande coluna De fumaça Fazendo com que Os moradores Fossem retirados Do entorno Os trabalhadores Da indústria Também saíram Em segurança A causa do incêndio Ainda estão sendo investigadas Mentira Família Boa Pato faleceu Aí Nesse troço Nesse acidente Infelizmente E Isso aqui Mais uma vez É o trabalho Porco da mídia Que De fato Passa a mão Pra um E ataca o outro Taca a pedra no outro É triste Família O que rola E a gente as vezes Escuta Sendo falado De uma pessoa aqui Outra pessoa Com coragem Ali O que rola É que A situação Que é no Brasil Muito mais Na cara Onde nós Literalmente Estamos sendo Engolidos Lá também Tá rolando Isso No nível menor Com menos efeito Mas tem E o que é Davi É grandes empresas Né Indústria química No meio De uma cidade Tendo avará Tendo permissão Pra trabalhar E A população ali Correndo risco Se alguém Fala contra Diz logo que Ah não É porque você É contra o trabalho É porque você É isso que eles fazem Da mesma maneira Que tem os políticos daqui Só que Um nível Muito mais terrível Lá também tem os seus Família Então quando alguém Vem e fala Olha Mas isso aí é perigoso Isso aí é um risco O tempo todo Pra as famílias Que vivem ali Eles não tão nem aí não Família Não O cara tá falando isso Porque ele é algum tipo De comunista Porque ele não quer Ver a nossa cidade Desenvolver E assim vou fazendo Vou fazendo E de repente Né As coisas acontecem Então nesse caso aí Faleceu Muitas pessoas É Com as cenas Tristes de ver Repito Não coloquei aqui Porque não pode Né São imagens realmente Fortes Mas lá no nosso Telegram Está tudo Né Então é só você assistir lá As imagens que são Terríveis Família E Eu acho Né Num conjunto total Eu tenho outro vídeo Depois pra mostrar pra vocês Eu acho que de uma forma geral São sinais Família Pra mim tudo isso é sinal Porque logo agora Esse começo de janeiro Né Que as pessoas Não É 2023 Agora com o novo governo Vamos tentar Eu acho que de uma forma geral Né O ano Que começou Esquece política Mas de uma forma geral Ele mostra Os tempos difíceis Que estão se aproximando Cada vez mais Nós entramos neles Né Nós estamos naquele período Conhecido como Início das dores E estamos entrando Cada vez mais nisso Sabe É como uma grávida mesmo Que senta aquela Pontadinha E ela vai se intensificando Cada vez mais E mais E a gente vê isso Com os problemas A gente vê isso Até com sinais Né E esse 2023 Ele já começou Desse jeito Família Então eu tenho dito Pra vocês Que nunca é motivo Pra perder fé Ou se desesperar Até porque Hoje família Pra quem é cristão A vinda de Cristo É um lucro Pra nós Né O julgamento final É um lucro A forma como o sistema Tem feito E como ele tem Se fortalecido Realmente É uma coisa Que só Jesus Pra resolver As pessoas alienadas Contra elas mesmo Os assuntos sérios Deixados de lado Os assuntos mais bobos Né Se você faz uma análise Do Big Brother Algo do tipo De algum artista E sempre vai dar Mais audiência Do que o que realmente Vai mudar O dia a dia O teu dia a dia Diretamente A tua renda O teu poder de compra Tudo isso muda Né É Sempre foi assim família Eu sempre ouvia isso As pessoas Né Quando Que não tinham carro Por exemplo Quando via Aumentar a gasolina E é bom mesmo Porque ele não ajuda os pobres Esse pessoal que tem carro Tem dinheiro E aí Ela esquece Que a comida Chega através dela Através de um caminhão E usa diesel Diesel hoje tá caro Vai passar pro alimento Medicação Mesma coisa Nada vem através Do teleporte Vem através das estradas A gente só vê o que Nessa última década Aumentar o fluxo De caminhões Principalmente mercado livre Correios A gente vê o tempo todo Passando nas estradas Né Por quê? Porque aumenta o fluxo Hoje em dia Além da demanda normal Ainda tem esses produtos Que todo mundo compra Pela internet Então tudo isso Meus irmãos Gera o que? Gera mais movimento Gera uma demanda maior De combustível E aumentando o preço Você aumenta tudo Literalmente no país Mas muita gente Até agora Mantém esse pensamento Que não adianta Ligar pra isso Que é isso mesmo Que quem tem veículo Que se vire com isso Como se ele não Fizesse parte Na família Então são aqueles Cegos ainda O que essa pessoa Vai perceber No seu dia a dia Já percebe É que as coisas Estão ficando caras Ela quer uma solução Mágica Eu vou trazer o PT De volta Que foi o caso daqui E na questão Da explosão Lá nos Estados Unidos Ela acaba envolvendo Todo esse cenário global Que é justamente esse A indústria Cada vez mais Ela passa a mandar Nos governos E os governos Pegando dinheiro Dessas indústrias Param de fiscalizá-la Como devia Porque Empregado Não fiscaliza patrão Se o patrocínio Vem dos caras É óbvio Que começa a ser Facilitado A ação delas Dentro das cidades Aquelas leis Que é Não pra prejudicar A empresa Mas pra proteger O próprio cidadão Delas E é preciso sim Não pode escancarar A gente tem que ter equilíbrio É o que eu falo sempre Você nem tem que Impedir que as empresas Cresçam Mas também nem tem Que afrouxar Ah faz o que tu quiser aí Tem que ter equilíbrio Né meus irmãos E não tem Esse equilíbrio Já foi perdido Há muito tempo Não se tem mais Pensamentos nacionalistas Hoje É como é falado Ali no Carga Explosiva Cada país é visto Como um ponto A ser explorado Independente da bandeira A bandeira está ficando Uma coisa simbólica Então quando eu vejo Uma coisa dessa Ainda a mídia Passando o pano A gente sabe Você vai ver Você assistiu Talvez até assistiu Voltou pro vídeo Você sabe que Faleceu pessoas Muitas pessoas Cenário apocalíptico De Resident Evil E a mídia Está dizendo Não se sabe Os funcionários Foram tirados De segurança Mentira Uma parte Pode ter sido Mas boa parte Infelizmente Levou a pior Então é isso É a característica Do novo mundo É essa aí A característica Do novo mundo Enfim meus irmãos São dois vídeos Por dia Não esquece Uma às sete e meia Da manhã Outro às cinco e quarenta e cinco A gente vai estar aqui Junto se Deus quiser Pra despertarmos Cada vez mais E passar isso adiante Né Fiquem com Deus Um abraço Deixo a tua opinião E fui Música Música Música